A verdade pra mim é que hoje você está tendo entendimento pra que naquele dia você não vai curtir alguém. Todos vão colher, todos vão colher. Naquele dia você vai curtir uma colher. Pode ter certeza que a visão atrasada, pode ter certeza que naquele dia você vai ter entendimento pra sua promoção com você, meu querido. Tá bom, só muito atrasado, né? Fazer amizade com o diabo, pelo menos no inferno, que é matando. Ô pastor, ô pastor, ô pastor, ô pastor. Meus amigos, um debate de um quimbanzeiro e um pai de santo aconteceu dentro de uma sala e o clima esquentou completamente. O quimbanzeiro chama os evangélicos de um povo que é preconceituoso. Isso deve se dar porque muitos evangélicos se acham o rei da cocada preta e a última coca-cola do deserto. Você sabe que existem evangélicos aí que se acham santos demais, né? E diz que Deus é só dele e que o diabo é das outras pessoas. Você deve conhecer um crente desse jeito que faz preconceito com as outras religiões e até mesmo condena todo mundo. É por isso que eu trago hoje esse vídeo desse debate pra você porque o clima esquentou dentro da sala, tá bom? O quimbanzeiro ficou um pouco meio que furioso, o pastor tentou reagir e você vai acompanhar tudo a partir de agora o que aconteceu nesse debate de um pastor com um quimbanzeiro. O negócio é sério, gente. Vamos ver as bases do pastor e vamos ver também as bases que o quimbanzeiro vai utilizar nesse vídeo de hoje. Por isso eu peço a sua colaboração. Fique comigo até o final desse vídeo pra você descobrir o que foi que aconteceu aí, tá, gente? Se você tem alguma dúvida a respeito disso, então você vai tirar suas dúvidas e as suas conclusões a partir de agora, tá bom? Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar e deixar aqui a sua opinião nos comentários, tá bom? Lembrando que no final desse vídeo eu deixo aquela oportunidade pra você ganhar dinheiro. O link tá fixado no primeiro comentário, tá bom? Dito essas coisas, let's go. Vamos embora descobrir o que foi que aconteceu. Vamos lá. Muitas pessoas estavam me pedindo esse debate, que é o pastor versus Kim Bandeiro. E antes de começar esse vídeo eu agradeço, na verdade, a presença dos dois. Obrigado mesmo de verdade por aceitar esse convite, porque são poucas pessoas que colocam o rosto mesmo pra falar sobre o assunto. Independente de qualquer religião. Preconceituoso com ambas, né? Tipo, então eu acho que vai ser um debate que vai ter o que falar, né? Vou apresentar aqui os dois, aqui vou começar com o pastor. Pode se apresentar, pastor, pro pessoal. Amém, meus amados queridos, eu sou o pastor Vitor. E desde já quero agradecer pelo convite, feito através da vida do meu amigo Groni, tá? Eu tenho certeza, meu querido, que Deus vai desvendar os mistérios. Você que tem a tua dúvida, a tua curiosidade, eu creio que a palavra de Deus nesta tarde, ela vai se manifestar, amém? E vai aguçar ainda mais a sua curiosidade e tirar as suas dúvidas. Estou aqui também com o mestre Jonan. Saudações, Luciferiana. Meu nome é Jonan. Venho aqui representar a força do Zexu e da trindade luciferiana dentro da Kimbanda, onde eu vivo uma vida inteira dentro dela. Sou de família e tradição espírita. E eu acho que a palavra luciferiana, a luz que existe dentro do luciferianismo, tem que ser passada à frente pra abrir o olho das pessoas. Eu coloquei aqui na câmera principal, pessoal, eu vou estar aqui desse lado aqui, porque eu acho que o vídeo de hoje eu tô intermediando, né? Vai ter o pastor e o mestre. O que vai acontecer? Eu separei algumas perguntas, não quero também me estender, eu separei duas perguntinhas pra cada, no final vai ter uma geralzona. Eu vou fazer a pergunta pro pastor, vou fazer também a pergunta pro mestre. E, por exemplo, se eu faço a pergunta pro pastor, o mestre tem como responder e o pastor também tem o direito de responder. Depois, se o Jonathan também quiser, ele tem como responder mais uma resposta curta. Cada um vai ter um minuto pra falar e a resposta das minhas perguntas. E vamos lá, estão preparados? Amém. Estão preparados? Achei, o Sarabá. Pegou a bandeira. Vamos lá. Quero começar, na verdade, com o que bandeira? Certo, Xé. Qual que é a sua opinião, a sua opinião sincera sobre a religião evangélica? Existe um evangelho dos evangélicos, né? Existem pessoas dentro da religião. Então, eu vou falar não da pessoa, eu vou estar falando da religião. Na minha opinião, a religião evangélica é uma religião muito preconceituosa com a massa espírita. Não só dentro da quimbanda, dentro de todos os cultos de matrizes africanas. Então, a minha opinião é que a religião evangélica é uma religião preconceituosa com esse povo. É uma religião que não tem tanta aceitação. O lado deles é certo, o nosso é errado e ponto final. E existe um distrato, sim, da parte da massa evangélica com o povo luciferiano, com o povo de quimbanda, com o povo dos outros matrizes africanas também. Então, a minha opinião sobre o lado evangélico é que eles têm até atitudes boas. É uma religião que faz bem para as pessoas, parabéns para os lados evangélicos nisso. Mas eu acho que é uma religião que a sua cultura está cada vez pior. Por causa que o preconceito existe não só dentro deles, um com o outro, e também deles com a gente. Pastor, você tem direito da resposta? Quer responder ao que mandeiro? Bem, quero responder sim. Então, rapaz, meus queridos, no meu ver, não há tanto preconceito religioso. Primeiramente, se tivesse algum preconceito religioso, com certeza eu não estaria aqui para abrir a mente de vocês. Então, é exatamente, ao meu ver, tem preconceito? Tem pouco, como também tem da parte do quimbandeiro, como também tem da parte do macumbeiro, tem da parte do espírito. Então, não podemos generalizar que são todos evangélicos. Por que não são todos evangélicos? Se fossem todos evangélicos, como eu disse e volto a repetir, eu não estaria aqui hoje. Então, estamos aqui exatamente para defender a palavra do nosso Deus, exatamente para falar para vocês que estão aí nos assistindo. Que não tem preconceito da minha parte, ou pelo menos não, porque Deus não me chamou para ter preconceito com ele. Até pelo contrário, Deus me chamou para amar ele. E a Bíblia vai me dizer assim, que a minha guerra não é contra ele, mas a minha guerra é contra as hortes espirituais da maldade. O bandeiro tem 30 segundos para... Tá, vamos falar, né? Ô, pastor, vamos falar, né, pastor? Ô, pastor, o macumbeiro sai na rua, não é olhado com os mesmos olhos, pastor. O senhor sai assim na rua, com sua Bíblia debaixo do braço, você vê isso como uma pessoa, um, vamos falar assim, um Deus. Agora, se eu saio com minhas indumentárias, se eu saio com alguma coisa de quimbanda, o ataque, ele é muito, muito forte para cima de mim. E justamente esse ataque existe muito sobre minha religião, por causa do lado evangélico. Minha opinião é essa, e quem acha que não, faz o teste, coloca as indumentárias, coloca... Foi, 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 foi. Eu vou ter que ser bem parcial, tá, para o pessoal aqui no canal. Os 30 segundos são 30 segundos, não pode ultrapassar, e aí isso é o direito que eles têm. Vamos lá, pastor, a gente sabe que a religião aposta, os quimbandeiros mexem com os exus, e eu queria saber o que que, qual que é a opinião, o que que faz da igreja ter a convenção que o Exu é coisa ruim, ou é do diabo, qual que é a opinião que o senhor tem sobre isso? Então, simplesmente, pela gente entender e discernir e acreditar que o Exu, ele faz parte do diabo, ele é algo ruim, por quê? Porque muitas vezes ele é algo que vem sobre a pessoa, toma o lugar da pessoa, toma a vida da pessoa, toma a espiritualidade da pessoa, e simplesmente, ele vem para fazer coisa ruim, não vem para fazer coisa boa. A própria palavra já fala que ele vem o quê? Ele vem para matar, roubar e destruir. E exatamente o preconceito religioso vem, não só como o Jonan da Angola disse, não sobre ele, mas como a gente, porque nós estamos aqui para alertar, nós estamos aqui para falar a verdade, nós estamos aqui para abrir os olhos. Exatamente para isso que nós estamos aqui, para falar exatamente, você quer seguir o seu caminho? Você pode seguir o seu caminho, mas infelizmente, como a Bíblia vai dizer, este caminho vai levar a perdição, este caminho não vai levar a vida eterna, este caminho vai levar a dor e sofrimento. Exatamente é isso que acontece, por isso que nós temos a convicção que o Exu, ele é praticamente o diabo, porque se ele não é exatamente o diabo, ele é um daqueles que trabalha para ele. E exatamente para quê? Ele trabalha para destruir, ele trabalha para amar a vida das pessoas, ele trabalha para amar a morte. Oi, Jonan, tem um minuto para resposta? Tá, é, a primeira coisa que, uma coisa que eu sou muito contra as igrejas é ficar falando de Exu, na Bíblia não tem escrito Exu, vocês não trabalham com Exu, então desculpa, tá? Desculpa, vocês nem conhecem Exu para falar o que Exu faz ou representa. Esse é o primeiro ponto de vista que eu tenho. Agora, outro ponto de vista, Exu dá caminho, Exu dá prosperidade, Exu ajuda muita gente, assim como ajudou a minha, e ajuda aquelas pessoas que me procuram. Outro ponto de vista, e ruim é o ser humano, o ser humano que tem atitudes ruins, o ser humano que comete tragédias, o ser humano que é ruim, não pode se culpar uma espiritualidade por erro da carne, erro do ser humano. Então, eu acho que o cristianismo, o pastor, eles usam espiritualidade, espiritualidade para amedrontar as pessoas, para a igreja dele ficar sempre cheia. Por quê? Quem enche a igreja dele, na minha opinião, é o diabo. Porque quando a pessoa está no caminho errado, não é o diabo que bate? Aí a pessoa vai correndo lá para dentro da igreja? Um minuto, nós todos. Então, respondendo, dando a contra-resposta, quando alguém que tem uma espiritualidade, ela vai para o centro para quê? Ela vai para quem manda para quê? Exatamente para ser tratada, por quê? Porque aquela espiritualidade é uma espiritualidade ruim, e é uma espiritualidade que se não for tratada, ela vai exatamente fazer o quê? Trazer destruição, trazer morte, atrasar a vida da pessoa. Então, nós estamos aqui exatamente para quê? Como o Evangelho. Estamos aqui para abrir os olhos do povo. Só que, infelizmente, o povo não está apto para receber a verdade. Porque a verdade é o quê? É Jesus Cristo. Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Qual é a atitude dessas pessoas que estão aí na sua igreja? Por favor, que bandeiro. Agora não. Vamos lá, minha pergunta agora é para o que bandeiro. Achei. Já que a gente está falando do diabo, eu quero saber o que o diabo significa para você. O diabo são as pessoas, né? Porque a visão que as pessoas têm... Como é que é o negócio aí? ...do diabo é uma coisa ruim, né? Então, se eu for falar o diabo do que bandeiro, o diabo que as pessoas acham, né? Mas vamos lá, o diabo que as pessoas acham. O diabo, ele bate nas pessoas, certo? Destrói a vida das pessoas. Mas quando a vida das pessoas está destruída, a pessoa vai para onde? Para a igreja. Não é isso? Essa é a razão? Então, se eu fosse o diabo inimigo desse Deus deles aí, eu não ia bater em ninguém. Porque quem ia procurar a igreja? A pessoa só vai lá para a igreja porque está, ó, ó, sentando. Está ruim a vida, está destruída. Está o caminho de ruim. Cada pessoa tem um chamado. Tem pessoas, sim, que eu respeito ele. Nasceu para ser um pastor. Assim como eu nasci para ser aqui em bandeiro. Eu respeito ele, mas eu exijo que ele me respeite. O diabo, para mim, é um ser de correção. E aquela pessoa que é correta perante o luciferianismo só cresce. Só cresce. Só vence. Só vence. Aí tem pessoas que não conhecem esse lado e ficam lá dentro da igreja como pagão, rezando a vida toda e sofrendo. Essa é a minha opinião. Porque tem muita pessoa da igreja que não sofreu. É, era bom o que a gente se conhecia. É, isso aí, gente, é verdade. Tem muita gente que está dentro da igreja que está sofrendo, tá? Eu sempre falo aqui algumas coisas em relação a isso aí. Que existe muitas pessoas que estão lá no sofrimento lá. E o pastor está vivendo uma vida de luxo, uma vida de ostentação, né? E o membro está lá sofrendo, coitado. Isso aí é verdade. Eu tenho que concordar. Vamos lá. Então, exatamente. O diabo, em momento nenhum, ele vai bater em alguém que está no caminho dele. Porque exatamente como eu disse e volto a repetir. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o diabo é exatamente isso que ele vai fazer, João Lange, agora. Ele vai te dar coisas boas para quê? Para você não sair do caminho dele. Ele vai te dar coisas boas para quê? Para você viver conforme a vontade que ele quer. Mas o problema não é agora. Não é a vida boa que você está tendo agora. O problema é o quê? Vai ser na eternidade. Para onde você vai na eternidade na hora que você tiver prestar contas? Porque a própria palavra do Senhor, ela já vai nos dizer uma passagem sobre o rico e sobre o lasso. O rico, ele teve uma vida boa. E Lázaro, ele teve uma vida ruim, uma vida meudíquo. Mas o que me alegra é o quê? Que a Bíblia vai dizer que Lázaro viveu na eternidade. E o rico, ele está no inferno, ele vai falar assim, Ô, pai Abraão, deixa que Lázaro toque a ponta da minha língua com os dedos e mole. Só que não, por quê? Porque ele viveu uma vida conforme ele queria. Viveu uma vida conforme a vontade dele. Só que nós não estamos aqui para viver a nossa vontade. Estamos aqui para viver a vontade do nosso pai. Pronto, tem 30 segundos. Nossa, mas ó, me desculpa, me desculpa, ó. Então quer que eu fique com medo de ir para o inferno? Então é só deixar a vida da Terra ser um inferno? Está com medo de um inferno que nem tem certeza que existe? Porque nós somos espiritualistas, nós acreditamos em dimensões de evolução. Então está com medo de um inferno que nem existe, sabe para quê? Com a incerteza de que vai prolongar alguma nuvem de algodão doce. Desculpa, desculpa. Viveu um inferno aqui na Terra, então. A minha pergunta agora vai ser para o pastor. Eu queria saber, pastor, depois de tudo isso, qual é a sua opinião sobre a religião da Kibanda? O que o senhor tem para falar? Então, o que eu quero dizer para vocês, que nós podemos exatamente ver, por que ele está desse jeito? Porque ele não conheceu a Deus. Porque quando ele conhecer a Deus, ele realmente vai conhecer o Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que guia, um Deus que direciona os nossos caminhos. E eu não entendo, falar uma coisa para você, Jornal de Angola, eu não entendo esses macumbeiros. Eles acreditam no inferno, porque a maioria dos macumbeiros que eu conheço, eles já tiveram uma experiência. O que? Além da morte, além da vida, tiveram uma experiência com o inferno. E não acreditam no que está escrito na Bíblia. Já tem mais de dois mil anos que a palavra foi escrita, exatamente o que está se cumprindo. Só que o problema é o quê? Como vocês não tiveram um encontro com o Senhor, vocês não querem abrir os olhos. Vocês sentem com missões no ouvido quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente fala a verdade. O problema é o quê? Que vocês não estão acostumados e não querem ouvir a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus traz incômodo para vocês. A palavra de Deus, ela vai contra a tua vontade, o teu querer. E é isso que o Evangelho faz. Quando temos um encontro com Deus, é isso que Deus faz. Deus transforma. Foi, gostou? Um minuto para a resposta. Tá, o meu Deus não é ruim, tá? A vida é muito boa e aqueles que me procuram sabem. E também são ajudados por isso. E desculpa, pastor, eu não sou contra Deus. Eu sou contra a doutrina, tá? Porque para mim Deus é o universo, é a força do universo. Deus sai de todo lugar, é tudo. Sim, isso eu acredito. Deus é o universo, ok. Eu acredito nessa existência, na criação. Tanto que foi esse senhor da criação que criou aquilo que eu trabalho também. Eu sou contra a sua doutrina. Para mim, sua doutrina é atrasada. Para mim, as pessoas não respeitam as outras religiões. Só vocês vão para o céu. Todo mundo vai queimar no mar do inferno. Vocês vivem no inferno, aqui na terra, porque eu vejo muitos evangélicos aí presos numa doutrina, presos numa religião, sem um casamento. Tristes, esperando de Deus alguma coisa que nunca vem. Porque a igreja evangélica, ele te lacra. Ele não deixa você respirar, ele não deixa você fazer isso. Ele te bota só aqui. Para algumas pessoas, eu acho que funciona. Porque tem algumas pessoas que realmente estão no caminho muito errado. Por isso que eu acho que a religião evangélica também tem o seu lado bom. Mas a doutrina está por fora. Pastor, vem 30 segundos para mim. Então, é. E onde que você se engane? Não é a doutrina que salva. Não é a minha religião que salva. Não. Jesus disse. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, vocês têm que entender e ter entendimento da palavra que não é a religião que salva. Não é a religião que leva para o céu. Até pelo contrário. É Jesus Cristo que leva para o céu. É, agora vamos entrar no geral, onde as minhas perguntas vão servir para os dois. Já que como o pastor está falando, eu queria saber, ô pastor. Se você acredita no equilíbrio, eu acho que o céu, o inferno, eles estão em constante... O que você acredita? Então, eles estão em constante... Na parte espiritual. Mas o povo tem que entender algo. Não tem essa de Deus bonzinho, do diabo ruim. Eles estão ali numa batalha, numa luta. Não. Sabe por quê? Porque Deus tem todo o poder. Deus tem toda a autoridade. Ele é o rei dos reis. E ele é o senhor dos senhores. E a maior prova é o quê? Quando Lúcifer foi expulso do céu, Deus não precisou lá intervir. Deus não precisou colocar a mão, não. Ele apenas mandou um dos seus anjos. Um dos anjos mais poderosos. E esse anjo, ele fez o quê? Ele expulsou o Satanás do céu. Exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque Satanás queria ser semelhante a Deus. Nem Satanás queria colocar um trono acima do trono de Deus. Então, o que tirou Satanás do céu? Exatamente isso. O orgulho, a soberba. De achar que ele é melhor do que os evangelhos. E nós, como evangélicos, não somos melhores do que ninguém. Até pelo contrário. Nós somos como uma pessoa normal. Nós só estamos aqui para o quê? Para direcionar, para abrir os olhos da pessoa. Para a pessoa tirar a trave dos seus olhos. Porque o problema vai ser naquele dia. Vai querer mudança. Vai querer uma nova oportunidade. Só que não vai ter mais nova oportunidade, meu querido. Porque a oportunidade que Deus está dando é agora. Que deu justo o seu, hein? Que deu justo o seu, né? Tanta pessoas atrasadas. Um minuto para a resposta, o pastor? Tanta pessoas atrasadas aí no dia a dia. Então, essas pessoas aí que não teve oportunidade, não teve isso, não teve... Tá. Vamos lá. Equilíbrio. Equilíbrio existe. Basta você ver o seu dia a dia. Você precisa, sim, de energias tranquilas, energias boas, energias boas. Para você estar tranquilo. Mas você precisa também de uma energia, de um amor, de uma pombogira. Para o seu casamento não cair. Para a sexualidade não cair. Vê esse relacionamento sexual dos pastores aí que está 30 anos, 20 anos casados. Se você está bom, vê se você está... Não está. A gente lida com energia no nosso dia a dia. Energias. E a gente tem que saber com energias existentes aqui na Terra. E saber lidar com elas. É isso que eu acredito. O equilíbrio existe. Está aí. O diabo bate nas pessoas. As pessoas correm para a igreja. Cadê o equilíbrio? Já começa aí. Né? O diabo está tão contra eles. Se eu fosse o diabo, eu não ia bater ninguém. Porque se eu estou contra ele, eu não bato ninguém. Ia virar o Brasil, o mundo... Vamos falar assim, desculpa o palavreado. Ia virar tudo mais errado que já está. Foi, foi, foi. O pastor não tem direito à resposta, porque é uma pergunta em geral. E nem o que bandeira. Então, a última pergunta é de geral. O que bandeira pode responder, o pastor pode responder também. Eu queria saber, pastor, de onde você tirou tanta certeza de que apenas o seu Deus é a religião certa? Agora quero ver. Então, primeiramente, Joana, para você entender. Não é religião certa. Não é sobre ser religião. E sobre, sim, Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem salva é ele. Não é a religião que salva. Então, algo que você tem que entender, meu querido. Vou falar algo para você, sinceramente. Eu vou orar pela tua vida. Sabe por quê? Porque eu não tenho raiva de você. Eu não tenho ódio de você. O meu Deus também não tem ódio de você. Até pelo contrário. Meu Deus é amor. Meu Deus te ama. Como eu também te amo. Entendeu? E pode ter certeza e convicção que eu estarei orando pela tua vida. Para quê? Para você ter um conhecimento. Para você ter um encontro com Deus. E você vai entender que quem salva é Jesus. É Deus quem salva. É ele que leva para o céu. É ele que dá vida eterna. A partir de agora, aqui em Bandeiro, você tem um minuto para responder a pergunta? Ok. Porque Deus não escraviza ninguém. Esse Deus aí que ele fala que é o perfeito do cristianismo. Onde eles têm como embasamento uma Bíblia. Que foi escrita há décadas atrás. Passou de várias mãos de pessoas aí. Que no meu ver também, muita coisa mentirosa. Muita coisa ruim ali. Então, meu Deus, ele não escraviza ninguém. Meu Deus, ele não maltrata ninguém. Ele não obriga ninguém a viver uma vida ruim aqui na terra, não. Pelo contrário. O céu. O céu. Faça da terra o seu céu. Para o outro lado, é incerto. Mas se você for uma pessoa boa aqui. Dependente da religião que você seja. Do outro lado também você vai ser bem visto. Vai ser bem visto. O lado espiritual vai julgar pela pessoa que você é. Cada um nasce com dom. E eu vou te falar. A Kimbanda é uma religião de mente aberta. Não vivo naquele passado. Daqueles tempos. Que não tinha asfalto. Só tinha barro no chão. E eles não sabiam ler e escrever. Uma cultura atrasada. Então. Você precisa conhecer a Deus. Uma coisa você não vai poder dizer. Que naquele dia você não viu a palavra. Porque se hoje eu estou aqui. É vontade permissiva de Deus. Para poder abrir os teus olhos. Porque naquele dia, meu querido. Você não vai poder dizer. Ah, mas ninguém falou da palavra de mim. Ninguém falou da verdade para mim. Então tem certeza, meu querido. Pastor, que hoje você está tendo entendimento. Para que naquele dia você não vai poder cuidar alguém. Para quem tem o seu escrago de lei. Todos vão colher. Todos vão colher. Naquele dia você vai ter um escrago. Pode ter certeza. A visão atrasada. A visão atrasada. Pode ter certeza. Cada um outro. Tá bom. Assim como o pastor fizer para o Quibandeiro. Vocês tem alguma pergunta para fazer ambos? Me responde uma coisa. Vocês tem tanta convicção. Vocês afirmam tanto. Que a Bíblia não é totalmente verdadeira. Tô certo? Pelo fato como você alegou. Que passou de muitas e muitas mãos. Correto? Mas então me diz uma coisa. Como eu disse e repito. A maioria dos Quibandeiros. Dos macumbeiros. Que conhecem um pouco da palavra. Eles já viveram o que está aqui dentro. Como assim? Já tiveram um encontro com outra vida. Já passaram pelo encontro. E o que muitos deles me disseram. Que o encontro é exatamente aquilo. Que narra na Bíblia. Então a Bíblia diz sobre o céu. E sobre o terra. Como que você pode acreditar. Simplesmente só no encontro. E não acreditar no céu. Se você já presenciou. E já viveu. Algo que está escrito aqui. Na palavra. Realmente pastor. Já presenciei sim. Já viu o que é. Mas é justamente. Sabe que pessoas que dá lá? Pessoas raciocínas. Pessoas que são crianças. Pessoas ruins aqui na terra. E outra. Não é condenação eterna não. Tudo é evolução. Tudo é uma passagem. Que Deus misericórdia é seu. Canta misericórdia. Pegar os filhos e jogar no marmo de escofre. Por causa de um erro. Que um erro ali. Mas entenda uma coisa incrível. Deus não joga ninguém. Deus não joga ninguém. Entenda uma coisa que eu vou falar para você. Você planta o que você quiser. Você semeia o que você quiser. Mas a colheita vai ser obrigatória. Então simplesmente. Deus. Para você. A colheita interna. Deus não é muito enxofre. Ele está dando. Deixa ele responder. Deixa ele responder a pergunta. Daí ele faz para você. Porque senão o filho vai ficar um falando. A colheita inteira é enxofre. Isso que ele está falando. Entendeu? Eu vou ter uma atitude ruim. Eu vou ter uma atitude ruim aqui na terra. E eu vou passar o resto da vida. Da eternidade. Na eternidade espiritual. Queimando no enxofre. Que legal. Ô pastor. Isso não existe. Isso não existe. Que Deus misericórdia é esse. O ser humano é dotado de erros. Então desculpe falar. O céu. Ninguém vai querer ir para o céu. Porque lá o céu vai ser um lugar de solidão. Um lugar vazio. Porque todo mundo é pecador. E o inferno. Cheio. Cheio. Como que é você? De alegria. Você foi uma pessoa ruim para você passar pelo inferno? Não. E mesmo assim você passou. É o que? É Deus como Deus te ama tanto. Deus entenda uma coisa. Deus te ama tanto. Que ele está mostrando para você. Como vai ser futuramente. Ele está mostrando para mim. Quem deve paga. E quem merece recebe. A partir do momento que você tem prática de vida ruim aqui na terra. A partir do momento que você não respeita o próximo. E faz mal o próximo. Você tem que pagar por aquilo sim. Eu sou quimbandeiro. Sou muito justo. E dentro das minhas leis de quimbanda. A primeira coisa. Quem deve paga. Quem merece recebe. Cada quimbanda tem a sua. Eu tenho a minha. A minha é essa. A minha doutrina é essa. Tem outros segmentos que pensam de outra forma. Mas pastor. Desculpe falar. Esse negócio. Inferno. Eternidade. Queimando. Não. Todo mundo passa sim por aprovação. Eu sei que o inferno. Ele é muito doloroso. Porque vai cair sobre o meu zebu. Eu sei que as pessoas. Tem que passar por sofrimento. Mas por que? A terra. Eu acho que já é um segundo inferno. Mais brando. Se a pessoa passou por um inferno. Mais brando. E não aprendeu. Sofrendo. Passando dificuldade. Fome. Passando todos esses problemas. Que existem na testemunha. Ela não aprendeu aqui. Ela tem que descer para o lugar que vai queimar. Vamos lá. Eu vou devolver a pergunta entre aspas. Vamos ver desse deus justo do cristianismo. Da sua bíblia. Da sua religião. Então é. Com todo respeito. Passou. Olha só. Então. Uma atitude errada. As atitudes erradas. Que o ser humano tem aqui na terra. Então a pessoa vai queimar a vida toda. Esse é seu deus justo. Então o ser humano erra. Eternidade no enxofre. Que emana. Então. Foi isso que eu vi no inferno. Já está respondendo essa pergunta. Deus é tão maravilhoso. Tão misericordioso. Que não é o fato da pessoa errar. Que a pessoa vai para o inferno. É a pessoa continuar. Naquele ato contínuo dela. De pecando. De errando. Fazendo conforme aquilo que ela quer. Para você entender. Eu não nasci no berço evangélico. Até pelo contrário. Minha mãe fazia algumas coisas erradas. E me entendi algo. Deus me deu a oportunidade. De quê? De mudar aquela vida errônea que eu tinha. Para estar na presença dele hoje. Então Deus não é um Deus ruim. Que pega a pessoa pelo ato. E jogou a pessoa no ar. Não. Até pelo contrário. O salmista. Ele vai dizer assim. Aquele que confessa o teu pecado. Perante Deus. Ele alcança a graça. E ele alcança a misericórdia. Então entenda algo. Cada dia. É Deus te dando uma oportunidade. É Deus alertando. Não só você. Mas também alertando nós. Que somos evangélicos. Dos nossos caminhos errados. E os errados nós vamos fazendo. Cada dia meu querido. É Deus te alertando. É Deus te dando uma oportunidade. De você mudar o teu caminho. Entendi. Então você toma cuidado aí. Não consertou. Vale transporte. Para o inferno. Para a eternidade estar lá. É bom. Pela visão evangélica também. Algumas pessoas que estão dentro dessa religião. Ou qualquer outra religião aí. Fazer amizade com o diabo. Pelo menos não quer matar. Ô pastor. Ô pastor. Por favor. Pastor. Então errou. A pessoa não corrigiu o erro. Eternidade no inferno. É isso que eu estou falando. Deus sempre vai dar uma oportunidade para a pessoa. Cadê a evolução pastor? Deus sempre vai dar uma oportunidade para a pessoa. A gente vai ter que evoluir. Todo mundo do lado. Deus para de evoluir. A maioria das pessoas que erram. Que estão com uma vida ruim. Como você disse. Elas vão para a igreja para quê? E muitas delas mudam na igreja. Por quê? Porque Deus está ali. Deus é amor meu querido. Entenda uma coisa. Deus é justiça. É. Mas Deus. Ele é amor. E a Bíblia vai dizer que Ele é tão amor. Que Ele deu o teu filho unigênito para todo aquele que ele me crê. Não perca. Olha quanto amor. Mas eu sou filho. Mas eu sou filho para falar de amor. Eu não grato meu amor por causa de amor não. Ele é tão amor. Ele é tão amor que Ele não me amou meu filho. A Bíblia vai dizer que o teu filho quis perecer naquela cruz. Por quê? Por causa de mim. E por causa de você meu querido. Mas a única coisa que você tem que entender. Não, mas ele não está esperando. Presta atenção. O botão na terra ainda vai cruzcar. Eu não gosto de ver uma coisa. Deus é exatamente. Por que você não faz isso? Porque você não ama o mundo como Deus te ama. Você daria o seu filho por causa de um povo pecador? Não. E Deus é o quê? Deus é a maior forma de soberania e de amor. Porque se ela está pensando, está pedindo meu filho, essa pessoa é boa. Presta atenção. A maior forma que Deus amou, que Ele deu o filho dele por quem? Por mim. Deu o filho dele por você. Deu o filho dele para cada um que está aqui. mesmo sabendo que ia pecar. Se eu fosse esse Deus, então eu me dava. Deus é tão maravilhoso que Ele deu o filho dele para tudo aquilo que nele crê. Para você entender. Então você não ama o próximo como Deus te ama. Então uma coisa que eu vou falar para você, meu querido, para terminar. Vamos para o seguinte. Deus te ama. Eu te amo. Tá bom? Deus te ama. Eu te amo. E eu vou orar pela tua vida, meu querido. Amém, pô. Dá-me até a avala do dinheiro do seu também. Que o nosso Deus, Jesus, te abençoe. Amém. A gente deu muito caminho com a trindade psiqueliana. Coloca a luz na sua cabeça. Quero mostrar aí que eu tenho o maior respeito. Porque ela é a religião evangélica. Porque eu acho que o que a gente está fazendo aqui é mostrar opiniões. É a minha opinião. Exatamente. Uma coisa. Ele tem uma outra ideologia de vida dele. Eu respeito a religião dele. Você respeita a minha? Exatamente. Pode ter certeza. Meu querido, se eu te ver na rua, eu vou te cumprimentar. Também, vou passando. Se você me chamar para tomar um café na tua casa, um refrigerante. Você vai te chamar na sua primeira. Exatamente. Fechado. Então eu vou te chamar para ir na minha igreja. Eu vou na tua casa. Pode ter certeza, meu querido. Tá bom? Não tenho preconceito contra você. Onde eu te ver, vou conversar, vou falar. E aí, Jornal, tudo bom? Como é que você está? Que Deus te abençoe. Amém. 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 Então ensina aí. A escala a ver mais na sua igreja. Porque eu acho que o povo evangélico está precisando aprender mais essas palavras aí. Com a mensagem final, eu agradeço. Meus amigos, está aí o debate feito com muito carinho para vocês aí. Muito obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado por você ficar até o final do vídeo. Você pode ficar muito à vontade para deixar nos comentários a sua opinião. O que você achou desse debate? Quem está certo? Quem está errado? É importante que você colabore e interaja conosco aqui, deixando a sua opinião nos comentários. Tá bom? Então, se você chegou pela primeira vez e assistiu o vídeo até o final e até agora não se inscreveu, você pode se inscrever agora, ativar o sino da notificação para você não perder nenhuma novidade do que acontece por aqui. Tá bom? Eu sou o Josimar Santos. Quero agradecer o carinho de todos vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que têm participado dos nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Tá bom? A partir de agora, você vai ficar com o nosso irmão Ed Fernandes, onde ele vai estar dando as instruções, como é que você faz para ganhar dinheiro de dentro de casa. Tá bom? Eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui. Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão. E eu vou mostrar a vocês como vocês faturarem através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com o joguinho de apostas, nada a ver com o pirâmide, nada a ver com esses bagulheres que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro, onde você vai aprender uma nova profissão de você estar trabalhando de casa também. Você pode ver essas plaquinhas aqui, foi tudo que eu faturei na internet, ó. 10, 30, 50 mil. Trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer mil, dois mil, três mil reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? No link. E me chama aqui nesse WhatsApp. Eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos.